Ó, deu um sinal aqui, por quê? Por quê? Será que foi o... Não sei se foi para eu me aproximei do celular... Deu um bip! Ah, não deu mais... Só se era um campo fraco... Que foi consumido... Nenhum sinalzinho marcando no display ali, nem fraco... Desculpe o áudio aí pessoal... Certamente... Ó, marcou de novo... Certamente... Vai ficar uma droga esse áudio aí por causa do vento né... Barulho... Barulheira e... E os assopros do vento... Mas pegou o sinal aqui de novo... Só que ele pega e desaparece... Depois... Custa aparecer de novo... Estranho... Ainda mais uma tensão aqui... Ainda mais uma tensão aqui... Na areia ali... Duas vezes aquilo deu sinal... Alguma coisa pequena por aqui... Os infravermelhos estão desligados... Estão os dois... Transmissão e recepção... É algo muito pequenininho... Parece que é um sinal que está sendo consumido... Pode ser um campo que está sendo consumido aí... E depois ele retorna... Não tem nada aqui na... Na redondeza... E foi em direção ao sul... Era por aqui... Agora não dá mais... E foi em direção ao sul Ó, deu de novo Encheu a escala Nessa posição aqui Vamos ver o que que acontece Aqui já parou Ó, pegou de novo Tá pegando nessa posição Vamos baixar mais Parou Vou levantar um pouquinho Pra frente Pegou Ó, deu sinal de novo Temos um sinal aqui Vou desviar ele pra esquerda Ó, parou Vou virar pra direita Ó, pegou Nesse rumo Agora eu vou virar mais pra direita Continua pegando Parou Parou Mas agora não Tem que achar exatamente Onde é que ele tá Parece que tá aqui Ó, nessa Bem nesse rumo aqui, ó Tentar me aproximar Tentar me aproximar Ver se eu vejo de onde que ele tá saindo Ó, aqui ele parou Ó, pegou de novo Pegando nessa direção E ele tá Parece que tá pra baixo Tá vindo da areia Parece que tá mais à frente Parou Ó, pegou Pra direita Parou Pegou 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 De novo Pegou Está ficando Tá ficando mais difícil Tá ficando mais difícil aqui Tá ficando mais difícil Mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Parou Pegou Parou Continua pegando, continua pegando, continua pegando, vamos usar aqui o... Continua pegando, continua, já avancei muitos metros na frente, continua pegando, sempre nessa direção, mudando a direção, parou, pegou de novo, para cá parou, pegou aqui, parece que está mais a frente ainda. Continua pegando, continua pegando, parece que está vindo do lado do rio. Estou andando na água aqui, ainda continua, está bem mais forte para cá, não está mais tanto direcional, olha aqui parou, perdi o sinal. Parou, tem que retornar. Perdi o sinal, está bem mais forte para cá, não está bem mais forte para cá, não está bem mais tira, está bem mais forte para cá, não está bem mais forte para cá bom pessoal peço desculpa aí a todos devido que a bateria do meu celular acabou e eu tive que encerrar as pesquisas para voltar lá outro dia ok celular simplesmente desligou deu aquele bip de bateria baixa e desligou tá bom e eu não quis continuar então por motivo de eu não poder estar gravando né pra mostrar nada mais e também que eu tava sem palha para gravar né para gravar não para para acabar e também não tinha o rastreador né então vou voltar lá com mais equipamentos daí outro dia e vamos descobrir o que tem lá tá bom parece estar dentro do rio mesmo tá bom ou por ali bem bem próximo ali tá certo mas é um sinal bom e bem interessante beleza pessoal então mais tarde eu trago um novo vídeo aí deixa eu voltar lá obrigado por ter assistido aí um abraço a todos e até o próximo